No Vale do Jequitonha, a Polícia Civil deflagrou a operação A Última Dança para cumprir quatro mandados de prisão e três de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de terem cometido um bárbaro crime de roubo seguido de estupro contra uma idosa e uma jovem. O delegado de Polícia Civil, Diogo Quaresma, falou dessa ação na cidade de Palmópolis. Vamos ver. Quatro indivíduos encapuzados invadiram uma casa na zona rural de Palmópolis, fizeram os moradores daquela casa de refém e, além, sob a grave ameaça de armas de fogo, subtraíram os bens daquele imóvel, como também estupraram uma senhora de 52 anos e atentaram contra a dignidade sexual de sua filha adolescente de 17 anos. Assim, a Polícia Civil, presidido o inquérito policial pelo Dr. Fernando Varela, por meio de uma investigação qualificada, desvendou esse intrincado crime que ocorreu em 2017.